Oi gente, a gente continua a nossa viagem, a gente está indo para o deserto A gente parou aqui na garganta de... ...dude... Eu vou colocar o nome certinho aqui no vídeo depois ...de dude Então... ...nosso grupo, nosso carro Muito sol agora aqui na África Meu amor Vamos nessa, vamos embora Vamos para o deserto Ah, eu sei, nosso carro é aquele Nosso carro É esse aqui A gente está indo pela Marrakech Tour Nosso motorista maluco está aqui Doidão Bom dia para o Brasil Olá Brasil, como está? Tudo bem? Brasil Bem-vindos ao Brasil Com o Marroco Eu gosto de gente do Brasil Muito, muito... Os brasileiros são do meu coração Eu gosto de brasileiros É lituano É lituano também É lituano também Obrigada Bem-vindos Bem-vindos Que tal viajamos? Muito bom Muito bom Muito bom Marrakech Tour está de... Parabéns Marrakech Ote Tudo bom Deserto A tarde Lá Deserto Chegamos Quatro, quatro e meia Chegamos Deserto Muito boa Muito boa Marrakech Muito bom Deserto Melhor Melhor que Marrakech Camilos Jantar Tudo 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 Muito lindo É isso Vem pessoal África Bem-vindos 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 Família de tudo E família de lituano também Família de lituano também Bem-vindos África África Tchau